Quem não conhece esse carrinho? É conhecido popularmente nos anos 80, 90 como carrinho de rolemã. Para você que não conhece, hoje a nossa equipe veio até a cidade de Alto Paraná, porque está acontecendo aqui uma corrida maluca de rolemã. E todos os detalhes você vai acompanhar agora comigo. Vamos lá? E nós estamos aqui com um integrante de uma equipe que vai participar do evento. Como é que está os preparativos? Está ansioso para correr? Muito ansioso, hein? Rapaz, a gente passa muitas coisas na cabeça da gente, né? Porque isso aqui foi brinquedo de muitas crianças, né? E hoje a gente já casamos, temos família, mas a criança que fica dentro da gente flora quando vem participar de uma competição dessa. Muito legal e a ONG Roosevelt Policial está de parabéns. muito bom. Nós já estamos aqui, ó, nos 45 do segundo tempo para começar e eu estou aqui com a equipe... Bar Nova Geração. E aí, estão apreensivos? Estamos, bem apreensivos, mas estamos bem confiantes. Cara, é difícil pilotar esse negócio aqui? Não, é tranquilo, tem que ter firmeza nas pernas, né? As pernas estão tranquilos aqui e nós vai. E se as pernas tiver bamba? Não, está bem firme, estamos confiantes. Vai ganhar ou não? Vamos ganhar, vem para buscar o prêmio. O prêmio é bom, né? Bom, mil reais. Estamos aqui, depende do parceiro lá atrás para empurrar também o carrinho. O parceiro aqui vai empurrar, né? Ele vai empurrar o carrinho. Então você empurra o cara bem para ganhar aí. Mas está aqui firme e forte para vencer. Um evento que reuniu família, amigos, enfim, um evento que Alto Paraná, claro, vai guardar na memória, né? Exatamente, é um evento que envolve as famílias. A gente pôde ver a participação de crianças, de idosos, de jovens prestigiando esse evento. Quase 5 mil pessoas aqui no evento em Alto Paraná. Primeira corrida de carrinho de enrolimã aqui em Alto Paraná para toda a população. E vem muito mais por aí, né? Com certeza. Esse é o segundo evento que a gente realiza, que a ONG Roosevelt Policial realiza, de corrida. No entanto, temos Corrida Maluca em Nova Esperança, temos Corrida Maluca também em Colorado. E ano que vem, muitas outras cidades aí com Corrida Maluca. E para encerrar essa matéria, eu também vou participar do evento, lógico. Eu estou em segurança porque eu estou no carrinho da PRF. Vamos ver se é bom. Vamos ver o que vai acontecer. Eu volto com você ao estúdio. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti